Tudo certinho, muito obrigada! Como sempre! Próximo! Próximo! Boa tarde! Senhorita, deu 140! Como a senhorita deseja pagar? Eu vou pagar no cartão! Ah, eu já ia me esquecendo! Nunca ia pagar em dinheiro! Em dinheiro tem desconto! Ai, que bom! Obrigada por me avisar! Aqui está! Certinho! Obrigada! Nossa! Eu tô numa foda! Hoje de comer passou álcool em gel! Não, obrigada! Não precisa! Tá bom então! Pelo menos eu avisei! Próximo! Próximo! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai... Ai, 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 ai Próximo! Dona Natália! Boa tarde! Boa tarde doutora! Em que posso ajudar? Ai doutora! Eu tô com muita dor de barriga! Hum... dores de barriga! Então vamos lá! Vou examinar! Eu vou botar aqui enquanto isso dá o tempo do termômetro optar. Primeiro eu vou ouvir o seu coração. Fique bem quietinho. Não só o coração, como também o pulmão. Ótimo. Ótimo. Agora vamos ver o seu ovo fio. Ai, que foi, doutora? Um pouquinho sujinho. Deixa eu ver o outro. Quanto tempo faz que você não lava o seu ouvido? Tá muito sujo. Me lembre, no final da consulta eu vou te dar. Eu vou te dar uma caixinha de contorante. Hum, que vergonha. Ah, achei. Agora eu vou examinar a sua garbanta. Abre bem a boca e faz... Garganta ótima em temperatura. Ok. Ótimo. Na palha a gente vai precisar fazer uma ultrassal pra ver o que tem dentro dessa barriga. Vamos, vamos lá. Eu acho que teve alguém que andou comendo sem lavar as mãos. E não pode, não pode, não pode. E a única coisa que pode resolver isso tudo é com cirurgia. Pode levantando que eu já vou arrumar. Cirurgia não. Cirurgia sim. Quem mandou comer com as mãos sujas? Não pode, não pode, não pode. Vamos, vamos, vamos. Pode botar a anestesia. Muito bem, a anestesia já está fazendo efeito. Doutora, a paciente já está anestesiada. Podemos começar a cirurgia. Muito obrigada, companheiro. Acesora, por favor. Ótimo, perfeito. O outro, o outro, companheiro. Vou botar aqui nesse tubinho para a gente examinar. Sim, é. O outro, o outro, o outro, o outro, o outro. O outro, o outro, o outro, o outro, o outro. Eca, que nojo. Eu nunca vi tanta bactéria na minha vida. Pronto. Ufa. Agora eu vou finalizar. Prontinho, prontinho, prontinho. Pode se levantar. Como você se sente? Agora eu me sinto muito bem, doutora. Espero que você tenha aprendido a sua lição. E é muito importante lavar as mãos com água e sabão. Beijo, beijo. Tchau, tchau. 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 Ai, eu já ia me sentar. Acompanhe isso. Corta a net. E faz o seu... Ai, eu disse. Tchau. Tchau. Tchau.